Dubladora da Nezuko depois de falar Hum, 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 hum Fé louco meu parceiro Essa daí ganhou dinheiro fácil Onde vocês estavam? Vamos assistir um filme E por que não me chamaram? Porque todos concordaram em não te chamar Ops, me desculpa Tomioka Mas eu não tô dizendo o que queria aí Todo mundo sabe que por dentro ele sofre Eu com 5 anos quando vi um Kinder Ovo na prateleira do supermercado Humai, humai, humai Oh mãe, humai, humai Humai, 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 humai Ninguém, exatamente ninguém Peixes, respiração da água Ah mano, o bom de ser idiota é que a gente dá risada nessas coisas, velho Tanjiro, eu quero que você se torne o novo pilar da água Minha pica flamejante Minha pica flamejante Cachorro entra na lanchonete A primeira visão dele Caraca, a impressão minha é que ele falou Chispagarói Olha, presta atenção E aí, Otaku? Eu sou o Grutaku e no vídeo de hoje eu vou melhorar o seu dia Com os melhores memes de Kimetsu no Yaba Então já usa a respiração do inscrito e corta esse like no meio, caraca Obrigado de coração, galera São vocês que me motivam a postar vídeos diários aqui pra vocês Sem mais delongas Bora pro vídeo Minha mãe fala que vai devolver meu dinheiro que eu emprestei Eu É o quê? É o quê? Um milagre, senhor A mãe dos animes Mãe da vida real Se cria vergonha em sua cara e vai se procurar trabalhar Brincadeiras infantis de hoje em dia Spinner, Minecraft, Roblox Eu quando era criança e achava um simples pedaço de madeira Cê é louco? Hoje o pai virou um samurai família Entrava em outra dimensão, meu parceiro Vendo os caçadores cortarem a cabeça dos onis Easy Vendo flashback com o passado deles Não Por quê? Maldito kibutsuji Quando eu vejo o preço da coxinha atualmente Mano, aqui custa seis reais Quanto custa aí na sua cidade, borracha? Seis reais um pedaço de uma coxinha, mano Que absurdo! Ninguém gosta de mim Será que eu sou o Jiô? Ah tá, sou eu mesmo Quando o Tanjiro dominou o estado de concentração total Exatamente, mano O cara virou o patrão A mãe chega em casa e vê seu filho brincando com bola dentro de casa O que ela realmente vê Meu parceiro Mamãe, virei o Ronaldinho Gaúcho Quebrei os três vasos Mas cinco plantas Mas tá de boa Tanjiro falando Seu rosto é perfeitinho assim Inuzuki Então ele é? É Eu sou a mais linda e fofa O que você disse? Oi, meninas Inuzuki sola, meu parceiro Olha só essa beldade Aí o cara botou o Zenitsu pra dormir F, borracha F Eu sem saber como usar o aplicativo Um vídeo no YouTube explicado por uma criança de 10 anos Com um microfone de baixa qualidade Toda vez que eu vou pesquisar alguma coisa que eu não sei É uma criança de 8 anos me ensinando, velho Como assim, cara? Eis por que eu demoro tanto no banho Eu pensei que eu era o único, mano Inuzuki antes de se tornar amigo do Tanjiro Inuzuki depois de se tornar amigo de Tanjiro Opa Mó paz Eu para todos os anis com um passado triste Ai, ai Todo mundo erra, né? Tirando a casa, né, borracha? O resto tá safe Pessoa que só viu o filme e está esperando a segunda temporada Cê é louco? O cara tá feliz, mano Pessoa que já concluiu o mangá Autora de Kimetsu no Yaba Você vai contar pra ele? Acho melhor ficar de boa Vamos esperar pra ver no que acontece Meu avô falando Você não vai comer, querido? Eu não, vô Tô sem fome Meu avô Nossa, a sua avó fez a comida com tanto carinho Eu Meu parceiro Fala sério, borracha A comida de vó é boa ou não é? Tanjiro bolando Uma estratégia Inuzuki esperando pra dizer que pensou na mesma coisa O Inuzuki realmente é um cara à frente do seu tempo Perdeu uma partida do seu jogo favorito Eu perdi Mas o meu adversário jogou muito bem Eu não tô nem aí, mano Nem ligo pra esse jogo Posso perder, ganhar, não ligo Seu fela da polícia Quero ver você tentar de novo E aí, borracha Qual tipo de jogador você é? Comenta aí embaixo Vou confessar que eu sou igual o Inuzuki, mano Xingo tudo e todos, meu parceiro Vem tranquilo Não gosta de perder não, hein Os mais fortes dos Kizukis inferiores Os mais fortes dos Kizukis superiores E pior que não é nem meme, mano É assim mesmo, véi Zenitsu Nezuko Zenitsu Nezuko-chan 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 Olha o Tanjiro de boa Inuzuki Vou te matar, Manjiro Ok Cabeça de pedra Não tem como, né, mano? Beleza O cara tá com uma fanta laranja Tá abrindo a tampa Mano O miserável é um gênio Você não podia deixar esse Oni viver Você é um Hashira E nós matamos demônios Ok Beleza, jovem Beleza Esse cachorro morde? Não, mas machuca Você nunca vai se casar com a Shinobu Ai, 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 ai E quem disse que eu queria? Pois é Eu queria Não O ET que eu quero achar na área 51 Você é louco, meu parceiro O ET que provavelmente eu vou encontrar lá Aham É muito mais fácil ele me achar primeiro Tu é doido, é? O canal Você não falou que ia me ligar? Foi mal, Tanjiro Só tenho crédito pra vivo Você precisa encarar os seus problemas de frente Como eu enfrento eles Vou mimir, né, chefe? Aí, amigo Me vê dois peixes bem fresquinhos aí Beleza Pode deixar comigo, meu parceiro Tanjiro é chato Kimetsu no Yaba É só animação Eu li o mangá Eu li Olha pra mim Sapole, sapole Nanatsu é mió Toma aí, jovem Dois peixes bem fresquinhos Valeu Cê é louco Esses peixes aí são frescos demais Cê é louco Amor Um gênio me concedeu três desejos Meu Deus Você conseguiu a cura Um momento Caraca, meu parceiro Que isso Zenitsu Nezuko respirando Que fofinho, véi Meu amigo falando Vamos sair hoje? Eu Desculpa Hoje não vai dar Tenho muitos compromissos Ora, ora Prioridades, não é mesmo? Prioridades Gompashiro preocupado com Inuzuki Inuzuki assustado mas feliz ao mesmo tempo Tô apanhando mas tô lutando Uau Minha idade física Minha idade mental Tudo normal por aqui Quando chega o resultado do seu teste de DNA E diz que você é 0,19% japonês Ora, ora O pai é um Hashira de Konoha Que vai ser o rei dos piratas Meu parceiro Vem tranquilo A cena O cameraman Eu entendo perfeitamente Eu era o câmera Não Eu amo o mangá de Kimetsu Porque ele vai disso Para isso É instantâneo, mano É incrível como eles conseguem fazer isso, véi Tanjuro Respiração da água Nezuko Kikijutsu Bakikitsu Inuzuki Respiração da fera Zenitsu Desmaia E confia, meu parceiro Venha fazer seu pedido de tapioca Vai querer uma tapioca De que, meu parceiro? Caraca Caraca, que maldade com o Hashira, véi Você não pode se casar com uma pessoa que acabou de conhecer Zenitsu Zenitsu Inconsciente Zenitsu Consciente Exatamente, mano Só dormindo Para o cara Cortar tudo e todos Eu vendo o preço Da figura Que eu quero Ai, ai, ai Doido Cê é louco Mano, borracha Até hoje eu não entendo Por que figura É tão caro, mano Mas que seria legal Colocar uma dessas Aqui na minha estante Nossa senhora Meu parceiro Zenitsu falando A Nezuko está dormindo, né? Acho que vou fazer companhia pra ela Tanjiro Sai daqui Seu maldito cabeça De Pegamota Você não tinha dito Que Mamatsu no Taizai Seria o melhor anime De 2019? Mas é que E que a animação Seria superior A de Kimetsu no Yaba Hein, fambuiola? Eu prefiro qualquer um, mano O que vier é lucro Eu prefiro qualquer um, mano 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri